Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais um DR, a mais um Diário do Romance, Diário do Romance de número 25. A gente já passou da metade dos nossos encontros, a gente vai ter 45 encontros. Queria dar boas-vindas a todos. Ao DR de número 25, Diário do Romance, é a conversa, a interlocução sobre os bastidores do romance Jones em Berlim, título provisório da obra que foi selecionada pelo PROAC, um prêmio de escrita criativa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. É um romance que exige muita pesquisa, de um gênero que é um dos gêneros mais longos, o gênero maratona de todos os gêneros literários. Micheline, bom dia, bom dia, Milena, tudo bom? Bem-vindos a todos. Deixa eu só empurrar aqui um pouquinho para cima, para não cortar minha cabeça. Hoje foi um... Hoje vai ser um encontro aberto que a gente vai ter, a gente vai conversar. Olá, André, olá, Milena, olá, Micheline, olá, Beth, como vão, como vão? Bom dia, Lara, como... Oi, Vinícius, tudo bem? Olá, vários likes do Vinícius, eu não sei nem como ele consegue fazer tantos likes. Oi, Rafael, oi, Juarez, como vão, gente? Bom, queria dizer que hoje foi um outro dia de acordar muito cedo, olá, Simone, um outro dia de acordar muito cedo. As terças-feiras são sempre um pouco mais difíceis, a gente, às vezes, acorda, tenta acordar no mesmo horário, mas parece que é um pouco mais resistente, a gente já não tem o fim de semana descansado como reserva de energia e... Então, a terça-feira é um pouco mais puxada, mas acordei no mesmo horário, consegui. E hoje foi um dia bem particular de escrita, gente, que eu gostaria de conversar com vocês. Bom dia, Tina, bom dia, Bruno, oi, Fernando, olá, Dênia. A gente vai dar uma continuidade para a nossa conversa de ontem e, ao mesmo tempo, a gente vai inaugurar uma nova conversa que eu chamei aqui de A Concentração e a Escrita Automática. Com os meus alunos presenciais e meus alunos online, eu converso um pouco sobre isso que é uma disposição, que é um outro estado de consciência, a gente falou sobre isso, sobre a ideia do devaneio, discutimos a escrita, o escritor e o devaneio, um texto do Freud, de 1908. A gente vem aí trilhando, na verdade, um caminho, um percurso, uma lógica, uma argumentação bastante diversa e bastante rara, porque não é uma coisa que se discuta muito hoje. A literatura, em geral, passa por estratos muito elevados, muito intelectualizados da discussão, da discussão corrente. E eu estou aqui também um pouco para tirar a gente da rigidez acadêmica, para devolver essa discussão à sensualidade das construções provisórias, à sensualidade do pensamento que tem como metáfora dança. Olá, Everaldo! Olá, Vitor! Não é, gente? Então, um pouco por conta disso, essa proposta de repentismo, um pouco por conta disso, essa proposta de pensar a cada dia o que o dia trouxe do intervalo da escrita. E as pessoas me perguntam, em geral, por que eu chamo o Diário do Romance de DR? Para além da piadinha do discutir uma relação. A escrita, ela começa a instaurar uma relação com o objeto que você está escrevendo. Quando a gente, lá pelas tantas, quando a gente já está escrevendo, quando o livro já vai se constituindo como uma obra autônoma, eu vou estabelecendo uma relação com ele. E discutir a relação é um pouco abordar esse trato que a gente tem com isso que a gente cria, que tem a ver com uma relação maternal, que tem a ver com uma relação paternal, tem a ver com uma relação que é a de cuidado e a de liberdade também, e que é muito difícil, e que exige o romance, ele é como um filho nesse sentido, porque o romance, de alguma maneira, ressalta todos os nossos traços. Então, aquilo que a gente tem de bom, ganha mais volume. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente tem de deficiência, de falta, de ponto cego, também ganha destaque, se torna muito evidente. Então, uma das estratégias possíveis é a gente jogar com esses pontos cegos, é transformar essas virtudes, essas marcas todas nossas em riquezas, e explorar isso. A literatura é um campo onde você pode fazer um bom negócio de um mau negócio, ou seja, você pode pegar aquilo que é dor, aquilo que é perda, e transformar isso numa coisa, se não bonita, transformadora. Se não bonita, numa experiência real, numa experiência que é uma experiência legítima e verdadeira. Tanto para você, quanto para as pessoas que lerem a tua obra, lerem o teu livro. Então, é um pouco esse o fundamento do DR. Quando a gente estabelece uma relação com o objeto, com uma obra, com uma pessoa, ao mesmo tempo, essa relação é uma relação de responsabilidade. A responsabilidade, eu estou falando de responsabilidade no sentido de resposta. Responsabilidade é o impulso da resposta. A gente começa a ser, de alguma maneira, impelido a responder ao outro. Tem um texto muito legal do Levinar, que ele vai falar da responsabilidade da face. A face é uma coisa muito significativa para nós, porque a face é algo perante a qual a gente é obrigado a responder. A face é algo que nos impelha a uma resposta. Por isso que é, muitas vezes, muito difícil lidar com alguém que está em falta, com alguém que está sofrendo e que te pede, alguém na rua, por exemplo, e que te pede algo e você vê, e você sofre junto com a pessoa. Você sente empatia, e essa empatia é uma resposta. E aí você lida do jeito que você lida. A gente nunca lida, nunca existe uma maneira perfeita e suficiente para lidar com certas faces, com certas expressões, com certos rostos. Olá, Ariane, olá, Rafael, olá, Silvio. E o impulso de responsabilidade é um impulso que se estabelece, sim, com a nossa obra. A gente pode ser apressados, a gente pode ser omissos, a gente pode ficar nesse jogo de importa, não importa, e isso acontece. Ah, eu não quero ser escritor. Ah, eu estou escrevendo, mas não é a coisa mais importante. A gente estabelece aquela coisa de tentar abafar um pouco a importância que aquilo vai exercendo para a gente. E o romance, ele coloca para a gente esse tipo de indagação. Toda face é uma esfinge nesse sentido, porque toda face vai lançando enigmas que não têm resposta, porque a face também é opaca. Ela é expressiva e ela é opaca a uma só vez. Fecho a parênteses aqui da nossa apresentação, de uma discussãozinha que eu pensei, e que já tinha a ver com a discussão do diário, do romance, do DR, mas que eu nunca tinha apresentado de fato para vocês. Então, ficava como um hashtag meio chistoso. Mas eu acho que todo chiste precisa ter uma base, né? Para ser verdadeiramente engraçado. Tudo para ser engraçado precisa ser sério, no fundo, né? E, bom, o que eu queria dizer para vocês, gente... Olá, Miriam. Como vai? Tudo bem? Olá, Everaldo. Escrevo para dar minha face. Olha só. Escrevo para oferecer a minha outra face. É como se fosse um jogo de desinteresse. Importo, mas finjo que não me importar. Então, Fernando, porque é uma aposta alta, né? Que a gente faz. É uma aposta alta. Eu conheci escritores que recebiam críticas nos jornais e que ficavam extremamente ofendidos, como se fosse algo pessoal, né? Ou seja, eles não estabeleciam relações com seus livros, né? E aí, no que a gente vai falar hoje? Eu intitulei esse nosso encontro de a concentração e a escrita automática. Isso também tem a ver com a técnica de revisão, que é a terceira técnica de revisão que eu fiquei de abordar hoje. Mas eu queria começar falando um pouco sobre a concentração. Eu tenho, mais recentemente... Eu tive uma experiência que está no meu livro Os Amantes da Fronteira, traduzido em ficção. É um jogo de desinteresse. Desdobrar nossas dobras. Muito bom, Bruno. Eu tenho meditado, gente. Tenho meditado. E a meditação é uma técnica. É uma técnica bem laica, até. Talvez das técnicas espiritualistas sejam uma das mais laicas. A meditação... Pelo menos a que eu pratiquei na Tailândia. Eu fiz um retiro de 10 dias, onde a gente acordava às 4 horas da manhã todos os dias e só fazia meditar. Fazia um voto de silêncio. Ficava quietos. Quase enlouquecia. Na tentativa de passar um dia inteiro sem pensar. E a experiência foi um divisor de águas na vida. Até então, eu só tinha análise como uma referência. Só a psicanálise. Talvez o clown. O clown também foi uma boa referência. O teatro foi uma boa referência. Digo de práticas que são, ao mesmo tempo, terapêuticas. E claro que tem muitas práticas que são terapêuticas. Você tem meditação. Você tem massagem. Você tem... Qualquer expressão artística é também uma forma de vazão e de elaboração de questões subjetivas. E a Vipassana, a história foi que eu conheci uma espanhola que tinha vindo desde a Espanha de bicicleta até a Tailândia. Vejam só. E ela falou... Eu falei que eu estava escrevendo um livro que se passava na Tailândia. Ela falou que você não pode escrever esse livro sem fazer a meditação de 10 dias do Vipassana. Num bosque. Imagina. Foi numa floresta. Uma floresta de 45 graus. Úmida. Depois que chovia, os sapos produziam um som ensurdecedor na floresta. Ou seja, a floresta era deles e a gente habitava ali de favor. E eu aprendi essa técnica. Eu até comprei esse livrinho aqui sobre a meditação Vipassana. É só para que vocês também vejam como é que se escreve o Vipassana. É uma das técnicas... Ela se distancia do Zen Budismo nesse sentido. Ela tem a ver com o Budismo Teravada. Que é um outro tipo de Budismo. Ai, Tiago. Essa vai ser uma conversa espiritualista. Não vai ser uma conversa espiritualista. Mais uma vez eu vou trazer essa discussão para o âmbito fenomenológico do pensamento. Como pensar o pensamento. E como pensar o não pensamento. Que é uma das nossas questões. Por que eu aderi à meditação? Porque eu acho que a gente vive hoje numa sociedade que se alimenta de uma disfunção que ela mesma provoca. E que provoca... E essa disfunção é uma angústia meio generalizada. É um sentimento de falta que nada preenche. Ou seja, hoje em dia a gente... Pelo menos quem vive nessa cidade enorme aqui, talvez para quem mora em uma região um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, Talvez não passe por isso. Mas quem passa, quem vive em grandes cidades, vai guardando um repertório de angústia e de ansiedade Que vai sendo depositado no corpo e vai sendo projetado em tudo. Ou seja, a gente come mais, a gente bebe mais, a gente consome mais. É quase uma sensação de insuficiência da vida como ela é. A gente fica com isso. E claro que a imprensa, a publicidade, o marketing vai explorando isso e fazendo da gente gato-sapato. Porque essa ansiedade aí é prato cheio para as pessoas chegarem e falarem O que te falta é isso. Não é? O que te falta é isso. Essa angústia aí, na verdade, coma esfirra. Ou vá, não sei o que. Ou compre isso. Ou faça tal coisa. É engraçadíssimo, porque a gente cai sempre feito patinhos nesse tipo de coisa, né gente? E a meditação e a análise, eu acredito que ela seja insuficiente e a respiração é entrecortada. A gente fica interrompendo a nossa respiração. Nossa, isso é mais radical ainda. E isso cai sobre o corpo, ou seja, a gente exagera. Tem uma coisa de um transbordamento pulsional na nossa geração. Nós somos filhos e herdeiros desse tempo. É um tempo onde as pessoas foram todas para a cidade querendo novidades, querendo coisas novas, querendo excitações. E hoje em dia a gente tem essas excitações e a gente não consegue mais dar conta delas. A gente não consegue mais dar conta das novidades. É muito bom mesmo isso. E o que acontece? Isso vai gerando diversos sintomas. Eu acompanhava isso muito no consultório também. A sintomatologia da angústia moderna, da angústia urbana, ela é muito visejante, a sintomatologia é transbordante, ela é muito fértil, ela se multiplica. E a gente vai criando sintomas em cima de sintomas. Ou seja, a gente, por sair muito, por beber muito, a gente vai criando pequenas doenças, pequenos males, pequenas... Ai, está caindo, Micheline, que pena. Assista sim depois. Uma pena. Gente, está caindo para vocês também? Bom, e seguindo a discussão, isso provoca em nós, autores, um problema muito particular, que é não conseguir escrever. Ou seja, a gente também herda essa ansiedade. E para nós isso é muito problemático, porque isso para um empresário é ótimo. A adrenalina para o empresário é um motor. A adrenalina para o homem corporativo, para o sujeito da eficiência, para o sujeito solar, para o ativo, para o sujeito cujo trabalho não passa por questões mais ambíguas, mais delicadas, é um motor, é um poder galvanizador. É adrenalina, é ansiedade, é uma espécie de, vamos dizer, a cocaína do lobo de Wall Street, dessa turma, né? E para nós, escritores, não. Não é mesmo? Não é. Não é. Porque a gente precisa escrever. Porque a gente precisa de uma espécie de espaço outro. É essa matéria da qual a gente vem falando desde o primeiro encontro também, desse espaço outro que a gente estabelece. Eu dei recentemente uma entrevista para o Nerd Geek Feelings, vou postar na página do Escrita Criativo, acabou de sair, e eu falei um pouco sobre isso. Depois, se vocês quiserem acompanhar, é uma longa entrevista de uma hora e vinte. Muito bacana, porque as perguntas foram muito interessantes e tal. Foi uma discussão super fértil, né? E aí, o que eu quero falar é que a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar dessa ansiedade, para que essa ansiedade não perturbe a nossa escrita. Como a ansiedade perturbaria a nossa escrita? A pressa em publicar, por exemplo. A pressa em escrever. A pressa em terminar. Porque eu quero isso pronto, porque eu me alimento de novidades. Então, o livro pronto, o livro fechado, é uma novidade, e que eu quero a qualquer custo. Só que o problema é que não, não dá para fazer isso a qualquer custo. Tem uma frase do Walter Benjamin, que eu já mencionei aqui, que é, hoje em dia nada se faz que não possa ser abreviado. E é um pouco isso, é um pouco por essa angústia, um pouco pela incapacidade nossa de viver com o tédio, ou de categorizar de uma forma muito negativa o tédio, que a gente não consegue abrir espaço para os romances. O problema do romance, gente, não é a nossa dificuldade, o nosso escrúpulo, não é o nosso problema moral, a nossa neurose superegóica, mas é, principalmente, a nossa dificuldade de lidar com a ansiedade. Ansiedade em publicar, ansiedade em ver a coisa concluída. Eu medito, praticamente, transforma-se em muitos benefícios, não é, Juliana? Entre eles, o controle da ansiedade aumenta o nível de serotonina e estimula... Então, complementando aqui o comentário da Juliana, fizeram uma pesquisa recente com várias pessoas que meditam há pelo menos três anos e outras pessoas que nunca meditaram, que têm suas vidas correntes, regulares, múltiplas, eram várias pessoas de vários ambientes diferentes. E o que descobriram é que quem medita aciona menos regiões do cérebro para fazer as mesmas atividades que as outras pessoas que não meditam. As pessoas que não meditam precisam ocupar muito mais, elas trabalham muito mais cerebralmente, mas no mau sentido de criar curto-circuito, de ficar confuso do que quem medita. Ou seja, quem medita consegue fazer mais com menos. É um pouco como quem faz uma academia. Quem faz uma academia começa a ter uma capacidade respiratória, oxigenatória, mais eficiente. Ou seja, meu coração precisa bater menos para fazer a mesma atividade. Por isso que eu me canso menos, por isso que eu suo menos. Aos poucos eu vou ficando fazendo coisas que o sujeito que é ocioso fica todo esbaforido, ou seja, ele se desgasta extremamente para fazer a mesma atividade. Com a meditação é a mesma coisa. A meditação é uma atividade que não tem a ver com religião. Não tem a ver com... Religião, aliás, é um termo presunçoso, porque é a ideia de que você vai se religar a algo. Mas a gente já está ligado. A religião pressupõe que você se desligou do cosmos e tal. E o fato é que a gente não consegue se alienar do cosmos. A gente acha que está desalienado do cosmos. Mas o que eu queria dizer é que a meditação, que é uma prática não religiosa, ela ajuda a gente a estar presente. E olha só que interessante, Juarez, que está 100%. Beleza? Certa vez um bombeiro me contou que medita diariamente. Antes ele era mais um insônia. Diante de um trabalho nada fácil. De facto, a insônia é outro dos efeitos colaterais, a ansiedade desse tempo, gente. Ansiedade é um dos maiores males. E a gente fala, mas o que falta? O que falta? Às vezes não falta absolutamente nada. A ansiedade é uma espécie de índice de excesso pulsional, sem objeto. A ansiedade não tem objeto. Não é, ah, falta isso, falta aquilo. A gente fica achando o que falta. E a meditação é algo que torna a gente presente. A gente fica sempre nessa ponte, passado, futuro, passado, futuro. Ansiedade com futuro, angústia com o passado. Ansiedade com futuro, angústia com o passado. E a gente não consegue estar presente, a gente consegue observar. A gente não consegue fazer nossa tarefa, olhar nossas letras, nossas palavras, nossa caligrafia. E por isso, imagina, para nós que escrevemos, é muito importante que a gente possa ver o que a gente está fazendo. Olha só, Simone. Então, claro que tem fundamentos subjetivos, né, gente? Claro que isso tem fundamentos subjetivos. Mas existe um corpo aí que é um corpo difuso e que é um sintoma social. Não é só um sintoma individual. E olha que interessante. É estando presente que a gente consegue se desprender um pouco do presente. Olha o aparente paradoxo. É conseguindo estar presente que a gente consegue observar o presente com o distanciamento. Quando a gente não está presente, a gente está mergulhado nesse presente de uma forma muito inconsciente, muito reativa. E a gente fica lá se debatendo com as coisas. Tudo vira ação para uma reação muito visceral nossa. E a gente age pouco, né? E nós somos sujeitos não pelas reações. Nós somos seres humanos não pelas reações. Um animal reage, não é? Um leopardo reage, um gato reage. Um gato é mestre em reações. Você começa a fazer assim na barrinha do gato, ele vai lá, ele vai reagindo. Só que nós somos seres humanos porque nós agimos. Nós não reagimos. E a meditação, ela torna as nossas ações mais presentes, mais consubstanciadas. Isso é fundamental para o trabalho da escrita, porque na escrita a gente vai criar objetos originais. A gente vai criar reflexões que sejam próprias. Então é muito importante que a gente consiga habitar esse corpo falho, esse corpo frágil, né? Essa nossa existência insuficiente. E habitar a insuficiência com tranquilidade, não é? O Gwenka, que é esse sujeito que é um cara de Mianmar, né? Antiga Burma, um birmanês. Ele falava, gente, estejam calmos e atentos. Calmos e atentos. Porque se você só está calmo, você dorme. Ou se você só está atento, você fica alerta. Você fica naquela adrenalina. Mas se você consegue estar calmo e atento, isso provoca transformações muito interessantes. E hoje, o que eu fiz no meu texto? Eu vou ler o texto. Eu tenho me concentrado no dia, pequenos rituais diários. Um ritual é uma forma de meditação, né, Fernando? Porque o ritual, o Murakami, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele fala, tudo pode ser feito como um ritual. Eu posso escovar os dentes e meditar. O que é meditar? Está presente. Eu posso estar lá, observando, escovando os dentes, me olhando no espelho, atento. A questão é que a gente começa a fazer tudo, tudo o que a gente faz desatento. A gente se atropela, né? A gente tropeça nos próprios pés, porque a gente não consegue nem prestar atenção que a gente está caminhando. Existe, inclusive, uma forma de meditação que é caminhando, que é pelos passos. Gente, então assim, a meditação é interessante. Ah, eu não sou espiritualista, eu não sou orientalista. Não tem nada a ver. Isso aí foi instituído em presídios norte-americanos com gente que estava no corredor da morte. E o pessoal do corredor da morte, depois da meditação, eles não ficaram falando Ah, agora eu estou vendo uma vida após a morte que vai me salvar. Não, eles estavam mais presentes. Eles começaram a sentir expressões bacanas ou impressões bacanas pela primeira vez na vida deles. Porque o que essa angústia traz também é um sentido de urgência e de tragicidade na vida. E a escrita, ela pode embarcar um pouco nessa expressão. A escrita é meditação. Arianna, eu acho que a escrita é muitas coisas. A escrita é esse estado de consciência particular. Então, a vida não pode ser automática, não é, Bete? É um pouco isso. A meditação é um recuo desse automatismo que a gente conduz, com o qual a gente conduz a vida. E hoje, na discussão, na escrita de hoje, o que eu fiz? Eu sentei, pela primeira vez eu deixei o meu caderninho um pouco de lado, e eu senti que a minha voz, a voz dessa personagem, ela queria falar de uma forma mais fluida. E o que eu fiz foi sentar com o computador e me pôr a escrever. E me pôr a escrever sem muita pontuação, porque é a escrita do diário do Cortázar. Lembra que eu falei que a linguagem da Silena é um pouco como o diário do Cortázar, no diário de Andrés Fava. E eu me pus a escrever nessa técnica, utilizando essa técnica, que é uma técnica muito, muito bacana, que é a técnica da escrita automática, que é você ir desdobrando uma coisa a partir da outra, ir desdobrando os raciocínios, não se contentar com uma frase dada, com uma frase fechada, ir abrindo essa frase, ir provocando uma associação livre. E depois, claro, sempre vai ter o momento secundário, o momento de revisão, que é você ver o que daquilo presta, o que não presta. Mas a escrita automática, ela produz um ritmo muito gostoso na escrita, que é o ritmo da Silena. A Silena é essa pessoa que tem uma dinamicidade muito agradável na conversa. Ela é muito diferente da vidente cega, da segunda personagem, muito diferente da primeira também. Porque a Silena precisou convencer e seduzir as pessoas com a palavra. A Silena não tinha nada por garantido. Não tinha nada, nada, nada por garantido. Então a Silena é uma pessoa... Você vê que muitas das pessoas que têm muito pouco nessa vida, elas têm uma riqueza verbal tremenda. Uma riqueza verbal tremenda. São extremamente sedutoras. Têm histórias fantásticas para te contar. Ou seja, elas têm um repertório que elas levam consigo, porque é o repertório linguístico, que é extremamente rico. Essa é um pouco a base da Silena, desse personagem. Então eu utilizei para desenvolver isso da tal da escrita automática. Vou ler aqui um pouco um trecho para vocês. Foi acordando para o fato de que as ideias são as moedinhas, o trocado do sistema, que nem mesmo eles levavam isso tão a sério. Ou teriam feito algo que funcionasse, se eles levassem isso a sério. Perdeu-se encaminhada sem fim por Tiergarten, Mitter, Prentz Lauerberg, Friedrichs Hein, para ver o que havia escapado, para entender alguma lógica secreta na cidade. Mas, claro, já sabemos o fim de mais essa história. Não havia lógica secreta. Havia prédios, a vida que seguia com seus trabalhos, suas fábricas, seus serviços, agendas culturais, movimentos sociais, o mesmo que se passava em toda parte. E de nada adiantaria aquela recusa de crianças em participar da vida dos adultos. E era preciso entender tudo isso, não apenas optar por algo que no fundo não é uma opção, é uma falta de opção. É uma solução de compromisso tão ou mais subserviente. O Dan não sabia de nada, o Dan era muito pequenino, como eu e você, e não entendia nada de nada. O Dan se dá conta de que ele é de Berlim, de que ele nasceu nessa cidade. Quando ele descobre da mensagem, da tatuagem, ele descobre que ele veio de lá. Ele já tem essa intuição muito certa, muito acertada. E ele fica extremamente perdido, e ele começa a andar pela cidade nesse ritmo muito celery, que combina muito com o discurso da Silena, muito com a voz da Silena. E eu me deixei impregnar por isso, depois de uma sessão de meditação. E é muito engraçado, porque todos os dias de manhã que eu medito 25 minutos, medito 25 minutos, desses 25 minutos, consigo só prestar atenção na respiração o tempo todo? Logicamente que não. Mas o pouco que eu consigo, quando acaba a meditação, eu faço tudo mais rápido, tudo mais ágil. Porque a meditação te ativa. pra isso que é estar presente, poder se desprender do presente. Meus queridos, meio dia, como vocês viram, quando a gente está num encontro ao vivo, o encontro dura um segundo. Quando a gente assiste o encontro gravado, esse encontro dura mais tempo pra passar. Isso é muito interessante, é um efeito muito bacana. Por isso que eu gosto de sempre ter vocês ao vivo aqui comigo. eu li muitos dos comentários, meditação é amor, suave, escrita, pode ser paixão, inspiração, crianção, legal, inspiração. Já a Marcela, tudo bom Marcela? Gente, amanhã eu vou falar da terceira técnica de revisão. É muito rápido, Simone. E eu pretendo conversar sobre assuntos muito bacanas com vocês nos próximos dias. E que eu acho que... E oferecer algumas dicas muito interessantes, gente. Amanhã eu quero oferecer pra vocês cinco sugestões de revisão que são infalíveis e que podem melhorar todo e qualquer texto que vocês estão escrevendo. E que ao mesmo tempo é uma injunção que faz com que você olhe pro texto de uma outra forma. Cadu, tudo bom? Bem-vindo. Você falou sobre a terceira técnica de revisão? Não, Cadu. Isso aqui é uma xerazade. A gente vai desdobrando uma história a partir de uma história e as histórias nunca terminam. Então amanhã a gente vai conversar sobre a terceira técnica de revisão. Se você não puder estar presente ao vivo, Cadu, isso sempre vai ficar registrado, gravado na página de escrita criativa e no YouTube. Tá bom? Então a gente conversa. Hoje a gente, de alguma maneira, a gente tocou nesse assunto. Queridos, meio de dois, eu preciso cumprir com o horário. muito obrigado pela atenção de vocês. Eu nunca tomo a atenção de vocês como garantida e por isso eu pretendo fazer valer cada minuto desses nossos encontros, desse diário do romance. Quem nunca se inscreveu, escritacreativa.net.br. Queridos, muito obrigado. Um bom dia pra vocês, uma ótima terça-feira e a gente se vê amanhã no DR de número 26. Um abraço. Tchau. Tchau.